olá meus bons você já se perguntou como realmente eram as roupas dos piratas meus bons verifique se seu sininho está ativado tá e se você está inscrito para não perder os próximos vídeos beleza meus bons antigamente as roupas eram muito mais difícil de conseguir igual hoje em dia isso é muito óbvio mas eram muito mais resistentes e duravam mais os piratas homens e as mulheres piratas se vestiam muito parecido é lógico que cada um tinha o seu estilo né assim como hoje em dia existia uma forma padrão de se vestir assim como hoje em dia né na nossa sociedade imagine ficar o tempo todo molhado claro né era necessário ter uma roupa que aguentasse a maresia do mar a acidez do mar porque tem muito sal e é ácido o frio do mar tá e o calor porque o mar também era muito quente tudo no mar era muito intenso muito vento muito frio muito calor os piratas sim tinha uma forma padrão de se vestir tá mas tinha preferência por roupas de couro claro porque couro não queima fácil couro não molha fácil couro é mais resistente a perfuração cor é mais resistente alguns cortes tá bom então era o material preferido tá na época dos piratas aí é meio que óbvio porque era o material mais resistente mas como nós já sabemos os piratas viviam de saque não é os piratas viviam de roubo então o seguinte os piratas a maioria das vezes eles roubavam navios militares e navios de impérios não era com ouro suprimento enfim então com certeza eles tinham muitas fardas militares muitas roupas militares que a maioria desses tecidos eram com couro com fibra de couro revestidos de couro mas eram tecidos muito quentes eram eram roupas militares eram roupas muito quentes para se viver o tempo todo no mar então cada pirata adaptava as roupas que eles pegavam para viver em estilo do mar outra coisa com certeza você sabe que nos navios entrava muita água né entrava muita água mesmo quando não tinha buraco onda alta e filtrava água é chovia também no mar tu já entrava água do mar e ainda chovia no mar então entrava muita água certo então os marinheiros os tripulantes que ficavam responsáveis mais pelos serviços em cima do de deque eles não utilizavam roupas longas tá bom sempre utilizavam roupas apenas até o joelho porque é não é não faz nem bem para a saúde você ficar com a sua canela o tempo todo com roupa molhada né e a água sempre batia até na canela até nos pés acontece na nossa casa também né quando a gente molha o chão lava o chão então enfim mas lá no tempo todo então eles tinham preferência assim por roupas até nos joelhos os trabalhadores né os tripulantes de tripulação inspirada que não trabalhava muito no deck principal se você não sabe o que é um deck principal assista os nossos vídeos sobre navios que tem aqui no canal eu explico muito sobre a estrutura do navio tá no deck principal entrava muita água e no deck inferior no mais baixo também entrava muita água então carpinteiros e profissionais responsável por pela pela manutenção do navio toda também utilizavam roupas curtas tinham preferência também por botas de cano alto botas de couro botas militares e botas de cano alto quem não tinha bota de cano alto fazer uma tala com couro e colocava na canela para poder é a quando a água batesse não molhasse tanto a canela né e não não ficasse com o corpo e o molhado o tempo todo outra coisa também muitos tripulantes na época do calor sofriam também muito porque a maioria das roupas eram roupas de couro né pra pra ter mais resistência aí a coisa de frio então a maioria ficava com camisas muito finas das camisas que eles saqueavam de militares de de cidades enfim então eles gostavam de manter esses tecidos mas para usar só na época do calor e na época do frio utilizavam as fardas que roubavam e personalizava do seu estilo tá bom meu bom você tem algum amigo que gosta desse estilo de piratas que gosta desse universo de piratas compartilha o vídeo com ele bom meus bons uma outra vestimenta que era muito comum e obrigatória que os piratas tinham que usar eram as faixas faixas de cintura tá os homens utilizavam a faixa muito grossa na na cintura toda porque era nessas faixas que ficava os revolveres as facas das espadas as bainhas das espadas munição então essas faixas eram muito essenciais porque não era todo mundo que tinha coldres para poder colocar os revólveres e colocar as espadas e as facas então a grande maioria não tinha coldres então eles usavam as faixas mesmo de pano largas as mulheres usavam a faixa em x que eu sei os delas atrapalhavam na locomoção tá às vezes tinha que correr dentro do navio fazer alguns serviços e também atrapalhava na batalha né então muitas mulheres também gostava de esconder o seu gênero então elas utilizavam essa faixa em x também como estilo né porque dava para colocar os revólveres e as armas de uma forma melhor do que aquela faixa na horizontal na barriga e ajudava também as mulheres a se locomover melhor tá com essa faixa aí em x estão as mulheres só usavam faixa em x e os homens só usavam faixas ou na horizontal certo perfeito então os as faixas eram itens obrigatórios onde é que ia ficar suas armas e ficar no chão na sua mão o tempo todo você precisava das mãos para trabalhar né um outro item muito importante e praticamente obrigatório era alguma coisa a cabeça para cobrir a cabeça certo porque o mar era muito quente então a a os tripulantes os piratas corçados todas as pessoas que viviam no mar precisavam de faixas e de chapéus certo primeiro colocava-se as faixas e depois colocava o chapéu porque a faixa ajudava a absorver o suor do cabelo e da cabeça e não molhava o chapéu então os dois ficavam o tempo todo seco por isso que a maioria dos piratas usavam faixas e depois colocava o chapéu por cima da faixa entendeu então eram itens obrigatórios que a maioria não tinha muito costume de cortar o cabelo então ficava com muito cabelo o cabelo transpira transpirava muito e a faixa ajudava para absorver o calor né e não deixar escorrer suor nos olhos e na testa e no rosto que atrapalhava na visão né então as faixas eram muito importantes e os chapéus também era muito também eram muito importante está na grande maioria das vezes os capitães piratas eram os únicos tripulantes que vestiam roupas longas sobretudo e chapéus mais bonitos com pedras preciosas enfim porque os capitães usavam esse tipo de vestimenta para mostrar a sua hierarquia e a sua liderança tá bom as os grandes os grandes sobretudos era uma forma de identificar um capitão fora do navio tá outros capitães sabiam quem eram os capitães porque ele se vestiu muito diferente da sua tripulação era meio que um acordo entre os piratas para poder ter conversas entre capitães e poder localizar mais fácil os líderes de cada bando certo então capitão tinha seu próprio estilo logicamente nos saques o capitão ficava com a roupa do capitão do navio que ele saqueou então era na maioria das vezes eram roupas muito requintadas eram roupas de seda eram roupas 100 por cento de couro eram roupas muito estilosas certo então os capitães aí tinham a sempre as melhores roupas do saque e as melhores roupas dos navios por isso que é muito fácil identificar um capitão pelo seu estilo muitos piratas utilizavam o gancho não porque não tinha uma mão eles utilizavam o gancho porque para muitos piratas isso era um acessório de estilo tá não era porque tinham perdido as mãos é como se estivesse usando um anel uma pulseira os piratas também utilizavam brincos geralmente eram três brincos em uma orelha os trabalhadores assim mais baixos usavam brincos de argolas tá nas orelhas aí geralmente era um ou dois brincos aí ou as capitães piratas também utilizavam anéis dos anéis que eles roubavam das coroas pessoas é de outros capitães de corsários geralmente imperadores ou pessoas muito nobres tinha o seu próprio anel e seu próprio brasão no anel então tinha piratas tinha vários anéis e vários brasões aí que era como se fosse troféus das pessoas que eles sequestraram tá ou mataram ou saquearam aquele navio certo e muitos piratas e eles tinham vários tipos de coleções de armas também tá é militares de patentes altas de coroas e de impérios sempre tinham armas personalizadas feitas só para eles e os capitães piratas ficavam com essas armas sempre em suas salas guardadas em algum lugar ou para eles mesmo ou eles distribuíam essas essas armas armas personalizadas entre o contramestre e os mestres e os oficiais de hierarquia alta dentro do navio tá os piratas sim se importavam muito com o estilo de roupa e como outros capitães pirata ouviam e viam a sua tripulação porque roupas acessórios anéis e brincos e gancho era um jeito de se ostentar de mostrar que sua tripulação estava no auge dos saques e estava uma boa fase tá bom então meus bons espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder para vir conhecer o canal e às vezes são pessoas que nem sabiam que gostavam de coisas de piratas e acabam conhecendo o canal beleza muito obrigado meus bons vejo vocês no próximo vídeo em valeu demais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí